Já ergueu esse troféu nessas duas ocasiões de Oneves. Do lado do Reus, o último título que ganhou já a Liga Europeia foi em 2009. Poucos existentes nessa equipa. De resto, o Guilherme Trabal é o único que desiste dessa equipa principal. Sim, o Guilherme Trabal é um jogador que acompanha já desde os seus 18 anos e é um talento... Em seu título, tudo é do Bosco nas coleções... ...favorável ao Trabal. Atenção à equipa do Reus. Já cortou o Porto, pode sair em 3 para 2. Jorge Silva, passo para a aventura. Atenção ao Pedro Moreira, vai fazer só lá dentro o Porto! Pedro Moreira! Simples, explosivos, sai na frente do Porto, marcou o 7. Pedro Moreira! O jogador que esteve muito perto a reforçar a Oliveirense esta temporada. Entretanto, a durada vai se manter em Reus. Passa de gol! Passe de gol! Jorge Silva! A abertura tremenda na defesa catalésica, operação de bala... Um jovem muito promissor no hockey em patim espanhol. Golubá, formação do Reus, Salvat, a aproveitar... Aliás, Xavier Rubio, a aproveitar essa... Frente a frente com Guilherme Trabal. E depois do golo do Reus, era a melhor altura para o Porto poder filetar novamente a vantagem. Lá vai Ventura. Gues passa e rolava o gol! Pensava Trabal que ia ser bomba, foi em jeito e rolado, colocadíssimo. O Porto está de novo com dois, de vantagem. Roberto, como é vulgar dizer-se, partiu o todo. Inconsequente, atenção ao Porto, 3 segundos, 6 passos, sem tempo. Vai fazer o marco de gol! Vitor 1! Quarto golo do Porto! Em cima do intervalo! Em cima do intervalo, a formação do Reus está... incrível a mais, é bom lugar do golo! É um golo... Legal, legal, legal. Já não uso esse termo, porque já se tornou... Se eu achava que o Reus iria sentir este ambiente, eu te dizia que estão adituados, exatamente, quanto mais não seja na Catalunya, a jogar... Olha, golo do Raul Marino! Marino a fazer a picadinha ao primeiro poste e a conseguir reduzir o marcador, a surpreender a toda a gente, diria eu, quase até a equipa de arbitragem, Raul Marino a conseguir fazer o golo. Por esta assobiadela monumental que os adeptos de futebol como o Porto, Raul Marino consegue fazer o golo e lança tudo para a estaca zero, a fazer o 4-3. Que entre duas equipas tão fortes, apela também a... Golo! A este tipo de finalização. Golo! Pedro Moreira! Estenderam-lhe a passadeira, e eu disse lá, trava ali! Casa Novas, olha para a baliza, faz o remate, golo! Casa Novas no meio da rua a fazer o remate e a bola a entrar na baliza de... A intervenção da defensiva do Porto, atenção, Reinaldo Ventura, está lá dentro, Jorge Silva marca o 6º do Porto! Este não houve dúvidas, ficou tudo lá na frente, um 3 para 2, rapidíssimo, concluído, bom 6º do Porto! Tem que segurar, Jorge Silva lá na tabela, vai golpear, o tempo vai acabar, acabou! O Porto está na final 4 da Liga Europeia! Jorge Silva com muita inteligência, a sentir que era assim que podia atingir o objetivo, o Porto vence o Reus! A CIDADE NOVIC forums A CIDADE NOVIC